Fala galerinha do Tubi, beleza? Pessoal, já conferimos a planicidade do broco, tá top. Vamos fazer os brunimento agora aqui, bem rapidinho, tá? Só pra entrar os anéis novo aí. Não é gastar medida, é só brunir pra tirar o liso que tá da camisa, certo? E esse segundo aqui, pra tirar aquela sujeirinha do pistão ali que ficou. Apertei sem querer aqui, ó. Aí, ó. Ajustei pra não perder muito, ó. Tá? Pra não apertar muito, pra não, ó. Ó, top. No outro. Ó, até aqui e... Aqui. E o último, ó. E aí... tá? aqui ó, eu tô jogando um desegripante da Black Prime tá vendo? D98 certo? só pra deslizar rapidinho ali e fazer o o risco da camisa ali ficar perfeito não é pra gastar cilindro, não é pra gastar calo, não é pra gastar nada é só pra tirar o espelhado mesmo ó pessoal, já vou tirar aqui a limalha que sai um pouquinho aqui do brunimento, né? e já vou passar o paninho com uma gasolina certo? ó ó ó ó já limpei o cut peraí ó pessoal então, ó feito aqui já tudo a limpeza já no bloco, ó tá vendo? feito os brunimento, ó só pra tirar o o espelhado, ó tá vendo? agora vamos montar os anéis aí com os pistão e já jogar ele pra baixo aí ó pessoal aqui, ó vai ter oito anel, ó vai ter quatro molas dessa, ó ó certo? ó dois quatro quatro molinha dessa e essa aqui tem que ter oito certo? sempre conferir na hora que chegar, ó dois três quatro cinco seis sete oito tem mais quatro aqui, ó tá? então tem oito, ó e esses dois aqui, ó eles tem que ter quatro, ó raspador quatro anel e de pressão tem que ter quatro também certo? então conferidos aqui, ó eu posso começar começar a montar os anéis tá? aí, ó o pistão eu posso colocar em qualquer lugar agora porque o pistão é novo aí os quatro pistões tem todos eles as mesmas medidas certo? aí no caso a setinha vai ficar pro lado da corredentada tá? e aqui, ó nele, ó ó vai ter a numeração da biela aqui, ó dois, dois, ó que é casal, ó tá vendo? é fraturado, ó ó certo? olha lá, ó só a minha emenda aqui, ó tá? se você inverter o lado, ó se você inverter o lado olha só ó olha lá, ó fechou, ó se você inverter o lado, ó olha só o que acontece ó não fecha, ó tá vendo? nenhum dos lados, ó ó ó ó olha lá, ó o buracão que criou aqui, ó ó porque ela é fraturada ela é ela é ela é quebrada certo? olha lá, ó ó diferente das outras bronzinas antigas, lá aí você tem que colocar certinho, ó tá? pra ela dar o mesmo buraquinho aqui perfeito, ó é que aqui com o parafuso, ó vai guiar ela certinho, ó ó aí, ó olha lá tá vendo? ó aí, né vai tirar aqui, ó a capa tá? se inverter a capa aqui, ó com essa outra aqui, ó uma vai ficar apertada a outra vai ficar solta ou as duas vai ficar solta porque não vai casear ó vou pegar a capa aqui número 4, ó e vou colocar na 2 aqui, ó ó olha lá, ó não bate, ó tá vendo? ó não bate pode fazer qualquer lado porque é um quebrado individual é um quebrado pra cada biela nunca vai ser igualzinho mesmo certo? ó, daí vamos montar esse aqui, ó aqui vai montar o número 1, ó ó, número 3 número 1, ó 1 e 1 tá vendo? fechou, ó aqui, ó essa medida aqui ela é padrão pra todas, tá? a bronzina aqui, ó a costa medida é 010, 020, 030, 040 é 025, 050, 075 toda a costa aqui, ó de qualquer carro vai ser igual o que vai mudar aqui, ó é dentro, tá? a estande é fininha 025, 050 075, 040 vai aumentando aqui dentro porque o velobrequim foi retificado ficou mais fino aí vem mais material aqui pra compensar a folga, certo? mas a costa aqui é padrão pra todas aí, pessoal, ó vamos montar aqui os anéis, ó ó os anéis a gente faz uma regrinha aqui, ó nós pega a referência da seta aqui, ó tá vendo a setinha? aí eu vou começar a montar a mola por essa seta, ó tá? monta todos os pistões do mesmo forma porque se um pistão der ruim você sabe que não foi por causa de ter dos anéis, certo? ó ó coloquei a emenda aqui, ó ó a emendinha tá aqui, ó certo? não dá pra ver muito bem por causa do reflexo que bate aí mas a emenda tá aqui, ó ó não pode ficar remontado você segura aqui, ó certo? aí você vai vir com um anel desse aqui, ó aí vamos colocar esse aqui, ó eu vou colocar aqui já, ó opa saindo fora do vídeo ó ó ó lá coloquei ele na parte de baixo e vou levando ele lá, ó ó ó lá tá vendo, ele chegou aqui, ó a emendinha aqui, ó do anel, ó ó apertar aqui, ó ó lá tá ali, ó um tá aqui, certo? se um tá aqui na reta da seta aí eu vou jogar o outro lá, ó desse lado de cá, ó um tá aqui eu vou jogar ele lá pro outro lado, ó aqui, ó ó aí segura e vem com ele aqui, ó ó certo? aí, ó aí o que você vai fazer pra ver se tá certo, ó você vai pegar esse movimento aqui, ó ó em todos os lados, ó se ele tiver remontado ele vai ficar afundado esse anel, ó e aqui não vai ficar essa aberturinha aqui, ó porque quem dá pressão nesse anel, ó é a mola, ó olha lá como que ele fica aberto aqui, ó aí pra fechar ele, ó ó tem que fazer maior força aqui, ó olha lá, ó pra chegar a fechar ele ali mas o cilindro que vai fazer isso aí aí, ó montado um aqui e o outro aqui, ó ó meus dois dedos aqui, ó tá mostrando onde tá o anel a abertura deles aí coloquei o anel aqui, ó vou vir com o raspador aí o raspador, ó tem gente que monta motor e fala ó, meu carro tá fumando por um cilindro não sei porquê o anel, ó ele tem uma cavidade aqui, ó que ele tem a função do quê? de raspar o óleo pra baixo aí a hora que sobe o motor o motor sobe jogando óleo pro bar do pistão aí quando ele desce ele desce na lubrificação e aí aqui ocorre a explosão esse raspador ele desce raspando pro cilindro ficar sem óleo pra ocorrer a explosão sem ter o contato com o óleo certo? aí se você inverter ele ao contrário ele vai ficar raspando esse óleo pra cima joga o óleo pra cima vai ocorrer a explosão o óleo foi empurrado pra cima e queima junto, tá? aí vai ter uma marquinha aqui, ó M-top, ó olha lá, ó pra cima aí a gente vai chegar lá e vai colocar o anel aqui, ó ó ó olha lá ó ó coloquei certo? agora eu vou ver um anel tá aqui e o outro tá lá certo? o outro tá com a cavidade pra cima aqui da abertura aí eu não vou chegar aqui, ó e colocar o anel aqui pra ficar próximo da abertura aqui, ó certo? uma abertura tá aqui a outra tá aqui aí o que eu faço? se eu jogo esse anel, ó eu jogo ele pro lado de cá, ó ó ah, mas a outra abertura tá aqui mas essa abertura é a de baixo, ó ó é a de baixo vai ter o próximo anel ainda travando ele aqui pra não ter a compressão próxima pra ele, tá? devo colocar um aqui aí o outro eu coloco ele aqui na frente já que é o de pressão aí alguns de pressão às vezes não tem marca aqui, ó aí eu vou chegar aqui, ó vou olhar ah lá tem um ezinho aqui, ó ó um M, né? de metal leve aí, ó vou colocar ele pra cima e vou fazer a mesma coisa, ó opa saindo fora do ó ah lá coloquei ele aqui, ó certo? ó ficou cruzado um aqui e o outro aqui certo? um aqui e o outro lá tá? de óleo aí aqui ficou cruzadinho, ó certo? aí esse anel aqui eu já posso montar lá aí não montar aqui, ó eu já engato a bronzina aqui que vai descer lá certinho, ó deixa eu pegar um paninho aqui ó já coloca a bronzina, ó vai ter mosca só do lado, ó tá vendo? e do outro lado não, ó aí, ó aí, ó certo? ó aí, ó esse aqui é o número 1 certo? que eu falei pra vocês aí eu vou pegar o número 1 aqui também, ó ó número 1 e vou jogar o... vou jogar a outra bronzina nele aqui também, ó tá? ó aí, ó já tá guiadinho aqui certinho certo? ó agora eu vou passar um olhinho aqui nos anéis já tá com a bronzina aqui, ó já desço ele no pistão já em cima do colo do virabrequim, ó e já vai ficar montado um anel nosso aí vou pegar a cinta lá ó, pessoal aqui tá a cinta, ó deixa eu sempre guardadinho, né? ó a cinta certo? tem que ter a cinta senão dá problema nos anéis, tá? aí, ó eu vou passar o óleo aqui, ó ó aí dou uma chacoalhadinha aqui, ó pra ele penetrar ali porque o cilindro ele vai trabalhar seco aí você tem que jogar um olhinho já pra ele trabalhar lubrificado certifica onde tá as pontas dos anéis ó uma tá aqui a outra virou virou um pouquinho pra cá ó lá nunca na reta do pino do pistão as aberturas dos anéis, tá? uma tá aqui e a outra ó uma aqui e a outra aqui, ó certo? uma aqui e a outra aqui, ó ó certo? aí, ó vamos colocar agora ela aqui, ó ó aí vou colocar ele aqui, ó aí você sempre olha lá dentro, ó ó uma coisa que o pessoal às vezes questiona ah, eu faço mais rápido eu tô usando o olho aqui, ó na reta do celular pra mim aqui, ó fica fácil mas daí o que vocês vão ver? nada por isso que às vezes nós tem que saber o que tá fazendo e gravando ainda aí nós tenta pegar o lugar pra vocês verem e não pra mim ver pra mim fica horrível ó cheguei próximo sempre olhando ali, ó aonde tá a cavidade ali, ó agora eu vou apertar o final, ó apertei certo? lembra nos vídeos que eu falei pra vocês que a saia aqui, ó é maior ó peraí puxar aqui, ó ó a saia aqui, ó é sempre maior a cabeça do pistão ela é menor por isso que quando você vai com a mão aqui, ó fazer assim no pistão lá dá errado porque aqui mexe porque ele é menor eu já vou mostrar pra vocês já, já aí aqui, ó eu deixo já na aonde vai abaixar pra menor né deixo na reta aqui, ó da onde vai começar o anel de óleo, ó e aqui eu vou dar mais uma apertadinha pra ver se ela vai mais um golinho, ó ó ó apertou não foi então agora eu deixo desse jeitinho aqui, ó tá? é desse jeito que vai descer o pistão lá no cilindro vou mostrar o cilindro pra vocês lá ó vou passar o olhinho aqui, ó no cilindro ó certo? ó agora, ó vou catar a seta do pistão aqui, ó a seta tá aqui dentro, ó ó ó ó lá setinha pra cá, ó eu vou levar ela pra correr dentado, ó eu já mostro pra vocês aqui, já ó ó vou tentar mostrar aqui, ó vou tentar mostrar de um ângulo, ó ó ó ó ó ó ó ó aqui a cinta, ó você vai bater ela aqui, ó com uma parte que não é metálica, ó pra ela não danificar a cinta, ó ó porque ela tem que ficar base com o bloco, ó ó ela fica base com o bloco ela não entra junto se ela entrar o pistão prende ela tem que ficar na base aqui, ó certo? aí, ó ó vou pegar aqui, ó apoia a mão aqui, ó assim, ó aperta mesmo e aí você vai pegar a chave de fenda aqui, ó com a parte de plástico, ó e vai bater no pistão, ó ó ó ó ai essa chave não tá dando, peraí tem que pegar um negócio mais pesado ó ó vou pegar o martelinho aqui o cabo do martelo, ó ó ó olha lá coloquei, ó tá vendo? ó pistão já encaixado no lugar agora aqui, ó o virabrequim, ó deixa eu rodar o virabrequim lá embaixo, ó pra ele ficar já no sentido certinho na biela, ó ó como que eu sei que eu tô vendo a biela lá certinho, ó porque o primeiro ele trabalha junto com o quarto olha o quarto aqui, ó olha lá o quarto lá em cima, ó quando eu apertar aqui, ó já vai cair em cima da biela, ó olha lá tá vendo? agora, ó o que eu ia mostrar pra vocês agora a folga a folga da saia tá vendo? vou mostrar a folga da saia pra vocês verem agora, ó ó lembra do vídeo anterior da saia lá, ó ó agora eu vou fazer assim, ó olha aqui, ó ó a saia, ó ó cadê o barulho? ó 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 tá vendo? ó tá vendo? agora eu vou colocar o segundo aqui, ó que é onde tava a folga, tá? só pra vocês verem que vai zerar a folga compensou certinha sem ter desgaste no cilindro, tá? aí se você quiser baixar mais o pistão, ó vamos baixar o pistão aqui, ó ó ó ó ó aí, peraí pegou lá no ó, peraí peraí peraí, vou entrar lá embaixo, lá pra me ver ó, pessoal tinha virado pouco curso aqui mesmo achei que tava virando bastante, ó mas não tinha virado nada, ó ó ó ó o pistão descendo, ó ó ó ó ó ó tô virando o motor acompanhando, ó ó ó pra quê, ó pra mim fazer aqui o segundo agora, ó ó ó ó lá o cilindrinho, ó ó ó o cilindrinho que é o bruninho, ó tá vendo o brunimento que ficou meio esquisito? agora olha lá naquele lá, o pistão, ó ó já não aparece muito brunimento igual aqui, preto, ó ó ó lá tá vendo? ó e aqui, ó já não não tem mais folga mas vamos ver o segundo que é o segundo que tava crítico, né? ó pessoal vou montar o segundo aqui, ó igualzinho eu fiz do primeiro só que eu não vou gravar pra não ficar repetindo a mesma coisa só pra ter conteúdo aqui diferenciado mas praticamente eu vou montar rapidinho os anéis aqui, ó já mostro pra vocês ó pessoal montando aqui, ó remontou o anel mola, ó olha lá a mola remontada ali, ó olha lá, ó não fecha aqui, ó lembra que eu falei pra você que tem que mexer, ó ó mexe pra lá e pra cá, ó mas aqui tá afundado já, ó porque aqui não entra, ó tá remontado, ó certo? aí tem que desmontar de novo aqui, ó pra desmontar é facinho, ó tira o anel de novo, ó ó tira o anel tem que tirar os dois mesmo, tá? que não dá pra tirar só um tem que tirar os dois e fazer a montagem de novo ó desmonta ó, tirei os dois anel e monta a molinha de novo, ó a molinha que remontou aqui, ó olha só não tá dando pra pegar legal, né? ó olha lá, a mola remontada aqui, ó tá vendo? ó daí puxa ó puxa e joga na frente dela, ó olha lá, ó tá vendo? olha lá, ó ó aí segura de novo aqui e vem montando de novo ó, pessoal seta de mesma coisa pra lá, ó pra frente, né? já montada a bronzina já colocada aqui, ó ó olha lá aí faz a mesma coisa, ó bate aqui os cantinhos, ó pra deitar a cinta no lugar, ó ó certo, ó apertado ó olha lá foi agora, ó ó tá vendo? já tá encostado aí vou rodar o motor de novo aqui, ó ó olha lá ó o outro não precisa empurrar, ó porque esse aqui o próprio vebrequim tá empurrando aí se eu voltar aqui, ó peraí ó, pessoal deixei ele bem no topo aqui, ó ó certo? pra você entrar lá embaixo pra rodar o motor pra subir aqui de novo, ó aí, ó ó ó ó ó ó tá vendo? ó cadê a folga, ó ó ó ó ó ó tá? então, ó não existe mais esse pistão aí o primeiro aqui tá mais um pouquinho pra ir pra cima, ó porque eu tinha rodado o motor, ó ó aí vai pegar lá, ó 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 Deixei ele ali em cima Ainda virei O pistão aqui Um pouquinho a coisa Porque estão soltas as bielas Certo? Você vê que o pistão Está livre Só que aqui quem vai Centralizar ele para ficar retinho É as bielas quando apertar lá embaixo Certo? Só que você vai ver A folga aqui Está descendo Cada vez que empurra Esse aqui está apoiado no virabrequim Mas você vê Olha o movimento que ele tem aqui Brilhando o óleo bem pouquinho Você vê o brilho do óleo que ele se movimenta Olha lá o óleo que eu coloquei Olha lá Vai ser esmagado Vou apertar Olha lá Está vendo? Bem brilhando aqui Olha lá Está vendo? Não tem mais nada O barulho zerou Beleza? Aí nos outros dois eu vou fazer Mas vai ficar igualzinho aí Para vocês Perceberem isso aí Certo? Daí aqui Que eu falei da cinta Eu falei que ia mostrar para vocês O da cinta aqui Quando o mecânico chegar aqui E mexer o pistão em cima Se tiver o barulho Beleza Mas se tiver só mexendo assim E não tem nenhum barulho Pode ficar tranquilo Porque aqui Você só consegue saber Exatidão da saia Se você fazer isso aqui Se você virar o contrário E aí você vê a folga que está aqui Aperta para cá E passa o calibre aqui Aqui no caso O pistão é menor em cima A saia só que é grande O pistão é menor Aí como que eu sei? Olha Vou mostrar aqui mais ou menos Só para vocês Entenderem Mais ou menos não Vou mostrar o que é certo Vou pegar o paquímetro aqui Zerou Saia de pistão Setenta Vou travar aqui Só para vocês verem Travei Está vendo? Está até agarrando Certo? Agora Daqui Dessa parte aqui Dessa parte para cima Está vendo? É livre Olha a folga que tem no paquímetro Vou pegar inteira Para vocês verem Olha a folga Está vendo? Até aqui Acabou os anéis Olha lá Daqui para cá Não tem mais folga Aqui tem folga Para cá É a saia Não tem folga Entendeu? O que tem contato Com o cilindro É essa parte Aqui Eles são menor Essa parte aqui é menor E depois aqui Começa a engordar Se você passar o dedo aqui Você vai ver Daqui para baixo É grosso Daqui para lá É fino É mais fino um pouquinho Aí tem essa mexidinha Bem pouquinho Só que igual estava lá Toc, toc, toc Toc, toc Tava fazendo isso aqui No cilindro No cilindro lá Tava fazendo isso aí Entendeu? Agora você pega aqui Bate aqui Lá no caso Agora está assim Fixo Porque está encostado Encostado Antes estava assim Estava carcassiando Aqui Batendo saia Belezinha? Fica a dica para vocês Um forte abraço Deixe aquele like Lá Pessoal Comenta Compartilha com o pessoal Que não é inscrito no canal Beleza? Nós estamos montando o Crais Aqui Está só o ponto Para dar partida Mas está faltando A mágoa coisinha Nós vamos fazer Pessoal Nós fizemos um pix Aí no canal 15996277865 Quem quiser ajudar Com 5 centavos 1 real 2 real 3 real Se te ajudou esse vídeo Se ajudou Em outros vídeos Que eu tenho ajudou Se quiser fazer um pix Para ajudar a gente aí Beleza? Forte abraço Sucesso É nóis Está com Deus Xulai